O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apresentou hoje um levantamento sobre adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no país. São ao todo 11 mil nessa condição, em mais de 500 unidades de atendimento. Foi também apresentada a criação de uma escola de formação para conselheiros tutelares e profissionais que lidam diretamente com crianças e adolescentes. Novas medidas para a proteção dos direitos das crianças e adolescentes, entre elas a reformulação do sistema que reúne informações dos que passam por atendimento nos conselhos tutelares e a criação de uma escola para a formação dos profissionais que trabalham no atendimento dos menores. Em 2023, foram aplicados 6 milhões de reais para a concretização da escola, em parceria com 11 universidades públicas. Nós estamos fazendo a Escola Nacional de Formação de Conselheiros. Então, como é que nós vamos fazer essas escolas nos estados, em parceria com as universidades públicas nos estados, com os conselhos estaduais e fazer uma formação permanente de conselheiros de direitos e também tutelares. Também foi apresentado um levantamento sobre adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, algo que não acontecia há seis anos. No primeiro semestre de 2023, 11.556 adolescentes estavam com restrição ou privação de liberdade. 95,6% eram do sexo masculino e 4,4% do sexo feminino. 63,8% se declaravam preto ou pardo. 19,1% vinham de famílias com até um salário mínimo de renda mensal. Quase 90% dos adolescentes frequentavam a escola. E 57% participavam de atividades de profissionalização. Ainda de acordo com o levantamento, o Brasil possui 505 unidades de atendimento socioeducativo. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Espírito Santo são os estados com maior número de jovens nesse sistema. Os atos infracionais mais comuns são roubo, tráfico de drogas, homicídio e furto. Nós temos aqui o início para falar de informação, de dados, fazer políticas com evidência. Nós sabemos agora, Maiara, qual a situação, e vamos saber ainda mais a situação dos nossos jovens que estão cumprindo vida socioeducativa. Então, a partir disso, agora é o nosso desafio. Agora nós precisamos, secretário, fazer aquilo que eu tenho dito o tempo todo. Nós precisamos ampliar as políticas de direitos humanos.